Roteiristas talentos. A série teve uma equipe de roteiristas talentosos, que criaram diálogos inteligentes e enredos envolventes personagens com nome de cor. Vários personagens da série tinham nomes associados a cores, como Raven, Corvo, e Shelsia, que remete a Shedar, uma cor de queijo episódio favorito dos fãs. Muitos fãs consideram o episódio To Say or Not To Say, como um dos melhores da série, onde Raven perde temporariamente suas visões primeira protagonista dupla. Raven Simoné foi uma das primeiras estrelas do Disney Channel a interpretar uma personagem dupla em episódios, onde Raven se disfarçava como outras.